E por causa do embrólio envolvendo o Bruno Henrique, o Flamengo decidiu mudar de ideia e voltou às negociações com o Gabigol. Ofereceu ao atacante quatro anos de contrato, um reajuste no salário, mais um bônus por metas alcançadas e a renovação de Gabigol está muito próxima de ser sacramentada. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira, uma semana que promete ser muito agitada no Flamengo e eu chego, é claro, como sempre com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar, já vou começar o vídeo com uma boa notícia, porque essa semana eu tinha trazido aqui no canal sobre o Gabriel Noga, zagueiro do Flamengo, que se legionou no começo do ano, garoto que fazia transição ali, base profissional, chegou a ser emprestado para o Bahia, foi emprestado para o Atlético Goianiense também e tal, voltou, se machucou, teve que passar a temporada inteira tratando e estava voltando. Além dele, também tem um lateral paraguaio chamado Santiago Ocampos. Ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem e esse garoto era muito promissor. Ele já está com a idade de base estourada, então ele deve jogar aí o Campeonato Carioca e deve ser observado pelo técnico Tite. A mesma situação, tinha sofrido uma lesão e aí, depois dessa lesão, teve que tratar, ficou afastado e agora está voltando também e vai ficar à disposição do técnico. Ele teve uma lesão no joelho, recuperou, já está recuperado junto com o Gabriel Noga aí fazendo esses trabalhos de treino e vai ficar à disposição do Tite, caso o Tite queira utilizá-lo. Tomara que dê certo, tomara que o jogador consiga performar no Mengão. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre o Flamengo que mandou um funcionário ir para Brasília fazer uma vistoria lá no Mané Garrincha. Acontece, galera, que vai ter um show no Mané Garrincha, acho que do The Rogers, acho que é assim que se fala, vai ter um show no dia 24 e o Flamengo joga contra o Santos no dia 1º. A BRB Arena, que é o estádio de Mané Garrincha hoje, que tem o nome right do estádio, mas a administração da BRB Arena garantiu que haverá uma troca do gramado a partir do dia 24, agora, de outubro. Então, o show é no dia 23, a partir do dia 24 já começa ali uma troca no gramado tentando resolver para o dia 1º, quando o Flamengo joga contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Por isso também que começa a ficar meio que descartado, entre aspas, um Flamengo e Bragantino lá. Por que, Flazueiro? Porque o Flamengo joga contra o Santos já no dia 1º, no dia 23 tem esse show, e assim, datas e datas todas bem desencontradas, por conta disso é que está dando esse problema aí nessa questão desse jogo do dia 28 contra o Bragantino. A CBF chegou a cogitar a possibilidade de adiar essa partida, o Bragantino não aceitou, o Bragantino quer jogar o jogo, o Flamengo quer jogar no Maracanã, de um lado o Flamengo puxa para jogar no Maracanã, de outro lado a Comebol puxa para que esse jogo não aconteça no Maracanã, e está rolando esse embrólio aí, por enquanto ainda não saiu o local da partida. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre reunião para definir compra de jogadores para o ano que vem, porque no meio de novembro está marcada a reunião do Conselho Deliberativo para aprovação do orçamento para 2024. Flazueiro, o que é isso? Nessa reunião, os conselheiros votam quanto que o Flamengo vai poder gastar em contratação, quanto que o Flamengo vai poder gastar em renovação de contrato e quanto que o Flamengo vai ter que vender também de jogadores. Vai ser apresentado pelo Conselho Fiscal do Flamengo ali, ó, a gente tem, vai ter, a gente prevê ter esse caixa e a gente prevê ter isso aqui de venda de jogadores e a gente queria gastar isso aqui de compra. Já chegaram a falar 300, 400, 500 milhões de reais, mas tudo vai depender das contas serem aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Então vai lá, vai ser colocado o orçamento para todo mundo, ó, o orçamento é esse, a gente pretende gastar isso, a gente pretende ganhar isso e a gente quer comprar isso aqui, esse valor aqui de jogador. Aí os conselheiros vão ou não aprovar. E isso vai ser lá no meio de novembro. E aí a ideia, só depois do meio de novembro, que alguém vai poder chegar aqui e cravar, ó, realmente o Flamengo vai gastar 200, 300, 400, 500 milhões. Vai ser a maior janela da história, vai ser o maior, o ano que o Flamengo mais vai gastar em contratação na história. A gente ainda não sabe porque precisa que o orçamento seja aprovado e o orçamento será aprovado no meio de novembro. Bom, e antes de eu falar sobre a renovação do Gabigol, deixa eu falar sobre isso aqui porque tem uma galera que me pergunta, Flazueiro, onde é que você compra essas capinhas do Flamengo que fica aqui no cenário? Gente, essas capinhas aqui a gente compra na GoCase. GoCase é a melhor loja de personalizados do Brasil. Lembrando que na GoCase os produtos são originais e licenciados do Flamengo. E rola a promoção. Na compra de duas capinhas você ganha mais duas. Se na hora de pagar você colocar o cupom Flazueiro, você tem frete grátis para todo o Brasil. E ó, acabaram de chegar mais garrafinhas dessa aqui. Garrafa térmica tá com R$80,00 de desconto. Isso mesmo. R$80,00 de desconto. Essa garrafinha térmica onde você pode colocar o seu nome. E, mano, fica por um bom tempo, um bom tempo, a água gelada. Outra coisa. Tinha acabado, chegou agora e agora tem em dois tamanhos. Vou deixar o link aqui no comentário fixado da GoCase para você poder ir lá fazer a sua compra. Não esquece, na hora de pagar, de usar o cupom Flazueiro. Porque aí você vai ter frete grátis para todo o Brasil. Beleza? Bom, fala agora sobre a renovação de contrato do Gabigol. Porque a informação é a seguinte. O Flamengo, temendo ter com o Gabigol o mesmo embrólio que está tendo esse ano com o Bruno Henrique, decidiu chamar o jogador e antecipar a sua renovação de contrato. Havia, sim, uma expectativa de que o contrato do Gabigol só fosse renovado em janeiro do ano que vem. Só que o Flamengo, para evitar esse mesmo embrólio, essa mesma coisa que está acontecendo com o Bruno Henrique, de vai, não vai, de fica, o Flamengo já decidiu resolver a situação do Gabigol e ofereceu ao Gabigol mais quatro anos de contrato. A princípio, o jogador queria cinco anos. O Flamengo ofereceu quatro, ofereceu um reajuste no salário, mais um bônus por metas alcançadas. A informação do Mauro César Pereira é que está muito próximo desse negócio se sacramentar. Está muito perto dessa negociação. Ela dá certo, ela se sacramentar. E foi essa a decisão do Flamengo. Visando, visando, não ter com o Gabigol os mesmos problemas que está tendo hoje com o Bruno Henrique, o Flamengo correu para poder renovar o contrato do atleta. Como eu disse, está bem adiantado, está bem antecipado, deve sair ainda essa semana. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo que essa semana vai ser muito agitada, porque a situação do Gabigol começa a se resolver, a situação do Everton Ribeiro também já praticamente resolvida e agora tem a situação do Bruno Henrique, que o empresário segue batendo o pé querendo três anos de contrato. O Flamengo quer dar dois, o empresário quer três, já chegaram ali a um acordo na questão do salário, mas o que está pegando na questão do Bruno Henrique é o tempo de contrato. Torcer aí para que o Bruno Henrique consiga também renovar o seu contrato com o Flamengo. Essa semana o Flamengo anuncia logo um pacotão de renovação. Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Ponto. É isso que eu queria que acontecesse. Vamos ver o que vai se passar aí de fato quanto a isso. Falar agora de resenha, porque hoje tem Brasil e Uruguai, é Gerson contra Arrascaeta. É, meu caralho. Para marcar o Arrascaeta é só o Gerson mesmo. E a informação é a seguinte, que eles teriam apostado aí um churrasco, né? Para quem ganhasse, quem perder vai ter que pagar o churrasco para quem ganhar. Brasil e Argentina se enfrentam hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É claro que eu vou acompanhar e assistir esse jogo. E, falando em eliminatórias, o Pulgar está de volta, né? Ele que foi suspenso do jogo contra a Venezuela. O Chile vai jogar contra a Venezuela. Ele foi suspenso porque tomou cartão. E aí o que acontece é o seguinte, o Flamengo conseguiu antecipar a volta dele. O Flamengo já tinha falado aqui na sexta-feira que o Flamengo iria tentar a volta do Pulgar antes. Conseguiu antecipar. E ontem o Pulgar já treinou com o Tite. Bom, importante. O jogador do meio campo ali do Flamengo está treinando já com o Tite. Já está à disposição do treinador. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Lembrando, mais uma vez, quem quiser comprar a garrafa térmica, as capinhas, eu vou deixar o site da Gocase. Vai nesse link que eu estou deixando aqui no comentário fixado. Vai nesse link que eu vou deixar na descrição. Vai lá e não esquece de usar o cupom FLAZOEIRO na hora de pagar. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!